Valorizar o crescimento econômico e social da região do Alto Acre. Com essa missão, a Energiza Acre investe cerca de 52 milhões de reais no projeto de expansão da rede elétrica em Assis, Brasil. Uma nova subestação para levar energia limpa e de qualidade ao município, triplicando a oferta de energia. Vindo essa nova dinâmica da Energiza, com certeza vai melhorar para a população de Assis, Brasil. São 380 torres e 110 quilômetros de linha de distribuição de energia para conectar Assis, Brasil ao Sistema Interligado Nacional e assim fornecer energia confiável e de qualidade até a sua casa, comércio e indústria, levando desenvolvimento para a região.